Música Música Sem você Música Por segundo Música 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 Não tem hora pra chegar Música Te querendo e te mandou Coração não quer te contar E nos meus braços Esse amor é uma canção E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito inteira Vou sem você 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 Legenda Adriana Zanotto